A gente vai trabalhar com preço, é um problema. Um dia eu cheguei numa loja minha lá em interior da Bahia, vi um funcionário me abraçar e falou assim, Ricardo, eu era doido pra te conhecer. O que foi? Você igualzinho fulano de tal, que tinha uma loja aqui, tinha dez lojas, agressivo, não perdia negócio. Aí eu falei, cadê o sujeito? Quebrou. Puta, fudeu. Fudeu. Quebrou. Eu vim naquela cidade, eram uns 200 quilômetros de carro, como o cara dirigiu, pensando assim, nossa, eu estou quebrado e não estou sabendo. Porque esse negócio de preço, então eu tive que encarar, ou eu aprendi a trabalhar com preço, ou eu quebrava. Eu tive que aprender a trabalhar com preço. E é isso que nós fizemos dentro da companhia. É um problema. Olha, só preço resolve, os outros acham que Ricardo Leto é preço só. Tem posicionamento de marca, tem loja bonita. Quando eu comecei a ver meus concorrentes crescendo muito em Belo Horizonte, pá, 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 e tinha um modelo de loja XYZ, contratei uma empresa, falei com ele, meu amigo, o meu concorrente trabalha com esse público aqui, esse público. E trabalha com o público CD, eu não consigo concorrer com esse público, porque eu não tenho carneia, não tenho isso, eu não tenho vergonha, não dou conta. Eu preciso, o meu negócio é preço, é cartão de crédito. Então, nós precisamos reformar as lojas, tudo. Essas lojas sul estão parecendo loja de público, de classe F. Não dá. Você está falando comigo que quer trabalhar com o público A e B, e ali o C, essa loja sul está errada. Peguei todas as lojas, peguei até a cueca do corpo que eu tinha, vendi tudo que eu tinha, e reformei 200 lojas. Peguei o cara que tinha feito a Centauro Esportes, que tinha uma empresa que tinha feito a Centauro Esportes, que reposicionou a loja da Centauro Esportes, reformei todas as lojas, tudo com locobonde, material espetacular, patilheira, que era o meu público. Então, o povo acha que é só preço. Você tem que ter posicionamento, você tem que saber qual público está lhe dando. Isso é importante, saber aonde você está lhe dando. Quando eu reformava cada loja que eu reformava, o faturamento dela crescer 40%. 40% em cada loja. Eu reformei 10, aumentou o meu faturamento, vou reformar as 200. Então, preço, é óbvio que no meu negócio ele é fundamental. Em cada negócio tem a sua... A ver. Então, eu estava falando de, por exemplo, o sujeito vai fazer uma prática. Chega para o médico e fala assim, vou fazer uma prática, quebrar o nariz, quebrar o olho, quebrar tudo, porque o preço é tudo. Não é. Se você for procurar um médico de prática, você vai procurar um outro tipo de coisa. Não é só preço. Você vai saber se o médico é bom, se é renomado, se ele tem realmente qualidade. Cada negócio é o seu. Você pega, por exemplo, relógio, Rolex, o sujeito não quer vender barato. Se ele vender barato, ele vai perder o posicionamento dele. Então, cada... Não, nosso filho. Me desculpa. Um dia eu cheguei na loja. Um dia não. Sempre estou na loja. Todos sabem, porque não tem dinheiro, porque eu tenho que comprar, tenho que vender, pagar duplicado, né? Tem que olhar tudo. Apesar que eu falo, olhar tudo assim, hoje, graças a Deus, nós temos todas as empresas, esse cara faz tudo. Não, hoje não. Nós temos 30 funcionários, o cara não tem como fazer tudo. Cheguei na loja. Estou entendendo clientes lá na loja, a loja bonita nossa, do BH Shopping, com home tita, que eu tinha reformado, a loja espetacular. Chega um casal, com dois catarrentos, lá na loja. Estou lá atendendo o sujeito. Beleza. Vem cá, minha senhora, senta aqui, olha aqui, papapá, tututu, senta aqui, liguei o home tita, chamei o vendedor, era Natal, traz lá um garçom, porque não tinha um garçom, dá um refrigerantezinho para os meninos aqui, para ficar quietinho, sentadinho aqui. Vão lá, que eu tenho que vender. Não posso perder venda, não, porque o meu dilema não pode perder venda. Estou lá atendendo o cliente, o marido dela virou para mim e falou assim, e cara, espetacular o atendimento, espetacular. Mas eu quero olhar preço. Ainda mais dentro do shopping, pôr o filho do lado, Luísa do lado, esse aqui do lado. Eu vou lá, vou ali olhar o preço. No home, não sei o que, pode lá, vai lá olhar o preço. Aí volta o marido. Aí, não, quem fala, vou olhar o preço, recatou os catarrentes, a mulher assim, vamos, senão eles ficam, eles ficam. Vendedor é assim, pega o CPF, põe no bolso, eles vão ficar. Eles vão ficar aqui, eles não vão sair aqui não. Não, deixa isso comigo. Não, não, deixa, está quietinho. Eles estão aqui sentadinho, eu vou dar um refrigerante para eles. Pode ir lá na frente, aqui em frente, vai lá ver o preço e volta. Ele voltou, e virou para mim e falou assim, olha cara, entrei na loja, nem olhando a cara, o vendedor olhou. Fui lá, olhei, mas perguntei o preço. E vou ser honesto, cara, eu vou ter que comprar lá. Sabe o que você compra lá? Ah, cara, está 130 reais, mais barato que o seu preço. Como assim? Mas você foi nem olhando a sua casa, não, nem me atender, nem chegar perto, não chegou não. Pois é, mas os caras estão rentando aqui, já tomam refrigerante, já tudo. E você vai, cara, vou comprar lá, 100 reais mais barato. Então, preço não é importante não. Atendimento, que importante. Loja bonita, que importante. É o caralho. É o caralho. É o caralho. É nada. É nada. É obrigação ter loja bonita. É obrigação ter bom atendimento. É obrigação atender bem. Ora, não adianta. Se não tiver o preço, não vende. Não vende. Então, isso faz parte do meu negócio. Eu fui muito criticado na época, o negócio de preço é tudo e tudo, porque talvez vocês não vejam a propaganda aqui em São Paulo, mas nós fazemos muita mídia em todos os estados que a gente está presente. Então, eu criei esse posicionamento e entendi que o consumidor queria isso. que isso era fundamental para ele. Tive que aprender a trabalhar com esse posicionamento. E aí, tive que criar toda uma dinâmica de marketing para esse posicionamento. Vai falando do meu tempo aqui. Então, tive que criar toda a dinâmica para o posicionamento. Então, tive que arrumar uma loja para esse posicionamento. Então, eu tenho muitos concorrentes meus que vendem até mais barato, mas é uma zona, uma bagunça a loja dele. Não adianta. Então, não adianta. Eu tive que ter o preço, tive que arrumar a minha loja para o perfil do meu consumidor, tive que adaptar as minhas propagandas a essa agressividade do preço e tive que adaptar tudo em função do posicionamento de preço. Então, a propaganda é minha, que os outros falam, riem, às vezes criticam, às vezes falam tudo. É um modo que eu tenho de chamar a atenção para o consumidor. Então, o sujeito está lá, eu fico imaginando o sujeito assistindo televisão, 350 a propaganda, aí ele está lá, na hora que passa a novela, na hora que vem a propaganda, o que ele faz? Eu vou fazer um xixizinho. Aí ele vai lá no banheiro. Na hora que ele está no banheiro, ele escuta assim, ó, para! Para tudo! O que é isso, meu Deus do céu? O problema acontecendo. O homem vai matar hoje, vai botar preço. Para tudo! Aí cai, pum! Televisão de tanto, o sujeito para, o sujeito para ver esse trem, porque eu quero ver como é que tem esse negócio. Então, isso também faz parte do posicionamento. Também é posicionamento. É o estilo da minha empresa. Vamos ao outro concorrente meu, tudo se fizer, não adianta. Porque não é o posicionamento dele. Cada um é seu. Então, acho que é fundamental. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?